Essa é uma homenagem ao caboclo girassol que anda sempre comigo Veio da linha de Oxalá pra mudar a minha vida Salve o caboclo girassol, meu amigo inseparável Quem é que anda sempre do meu lado? Quem é que anda sempre comigo? É o caboclo girassol, com sua flecha tem me protegido É o caboclo girassol, com sua flecha tem me protegido É ele, só ele, caboclo girassol é meu amigo É ele, só ele, eu sou da sua aldeia da sua tribo É ele, só ele, caboclo girassol é meu amigo É ele, só ele, eu sou da sua aldeia da sua tribo Quente caboclo girassol, que mudou minha vida, mudou meus passos Iluminou os meus cabelos, ok caboclo, salve o caboclo girassol Quem é que anda sempre do meu lado? Quem é que anda sempre comigo? É o caboclo girassol, com sua flecha tem me protegido É o caboclo girassol, com sua flecha tem me protegido É ele, só ele, caboclo girassol é meu amigo É ele, só ele, eu sou da sua aldeia da sua tribo É ele, só ele, caboclo girassol é meu amigo É ele, só ele, eu sou da sua aldeia da sua tribo Caboclo girassol é meu amigo Eu sou da sua aldeia da sua tribo Eu sou da sua aldeia da sua tribo